Caralho, caralho, fudeu Caralho Não to entendendo nada que ele ta falando Eu preferia não ta entendendo Já to fingindo que eu não to entendendo A little Caralho 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 Eu adorei É o melhor dia da minha vida Cara Cara, é muito bom Muito bom, caralho Meu Deus, é o melhor dia da minha vida Que porra é essa? Nossa, que subida nervosa, irmão Meu Deus do céu A sensação é de falar Papo reto Caralho, isso foi do cacete Puta merda Olha a altura que a gente ta, Carol Olha uma Não, e olha a finura do cabo Tipo, que merdinha Não, não vou olhar não Agora já foi, já Caralho, a gente foi do... Toca aqui Felipe é um cagão Felipe é um cagão Felipe e Heitor cagam em isso Nossa, eu nem acredito, véi Eu também não acredito que eu fui nisso Não acredito que eu fui nisso Minha mão grudou aqui Eu não abro nem a palma Eu não abro Caralho, muito massa, véi Porra, a melhor subida da minha vida É realmente muito alto Moleque sinistro, sinistro Cacete, é muito bom Moleque Como foi, galera? Realmente legal Você tá bom? Sim Moleque, isso é do caralho É muito bom Coloque os pés para mim, por favor Coloque os pés para mim Acho que minha mãe descobri que a gente veio nisso Mano, isso é do caralho Vocês não estão ligados É muito legal Foi a melhor acelerada da minha vida Vocês estão prontos para ir novamente? Aqui nós vamos 3, 2, 1 Eu tenho uma chair Tudo bem Eu estava fazendo O que eu estava fazendo O que eu estava fazendo? O que eu estava fazendo? O que eu estava fazendo? Os pés para a esquerda Ok